E é com ela que eu te mato. Essa é pelo meu pai. O verdadeiro Otavinho Freire. O que quer fazer isso? Meu filho. Chegou sua hora, Natasha! Prepare-se para morrer! Estaca, agora é Sérgio Martela, Matalzinho Vocês vão mesmo matá-la? Ah, não precisa ficar apavorado não, menino A morte será um alívio para mim Eu estou ressignada A minha vida é uma droga mesmo? Ah, tô falando sério, juro Mas antes que vocês acabem comigo Eu quero que vocês ouçam a minha história Principalmente você, Penteiro Três vítimas ao mesmo tempo Não só se vocês três entraram aqui na minha casa Vocês seriam vampiros Senão não seriam convidados, né? Count Vladimir Palaminski Eu mesmo, Mrs. Penteiro, em pessoa Mas socorro, Augusto Sérgio Eu não quero ficar na frente desse cara cheio de dentões Eu vou embora daqui Você não vai ao lugar aí, garoto Socorro, Augusto Sérgio Quieto, quieta aí Oh, Mrs. Penteiro Olha o que ele fez Nós somos fritos, fritos Ele vai nos fazer fumacinha E você também, Augusto Sérgio Detesto caçadores banatas como você Eu também Detesto caçadores covardes E vampiros arrogantes como você Por isso vai encher esse estaco em seu coração Velho e deformado A senhora deve estar maluca Completamente crazy Como ousa entrar aqui na minha casa E desafiar os meus domínios Eu, o senhor do mal Vamos Prepare-se Para morrer Vai, você pode acabar com ele agora Vai Será a tua? A coisa ficou preta para mim Vai, Scalette, vai livre Ataca Segurei o cão pelo pescoço, Eugênia Agora ele está preso Não pode mais morder ninguém, Eugênia Volta a fantagem conveniente Me solta Matem-no Rápido, matem-no O esperto O esperto, Eugênia Espeto O esperto não O esperto, Eugênia Rápido Agora Nós vamos acabar com você, monstro Meu Deus do céu, o que é que parou de acontecer? Ai, me perrou Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu vou cair, meu Deus do céu Ai, atenção, câmbio Câmbio não, socorro 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 final Câmbio final Socorro Meus poderes são maiores Vocês não vão conseguir me destruir Anda, Eugênia Anda Anda Antes que o monstro conjure seus demônios Anda Demônios alados Correm em meu auxílio Vênia Uma esperta de madeira No coração do monstro Vai fazer nossas almas voarem livres para o paraíso Isso, minha amada Executa a nossa vingança Vai, esperta Agora Sem pena Ai, guarda Ai Ai, guarda Ai, guarda Ai, guarda Não, 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 não. Prepare-se, Matoso, porque sua Mary vai jogar um feitiço no Vlad. Está preparado? Ah, Língia, Língia, você tem certeza de que está passando? Claro, Matoso, claro. Só falta uma palavrinha. Vlad, tem que conhecer quem é Mary Matoso, a bruxona. Ele, mini, desça, mini, uau, uau, mini, desça, mini, zala, mini, uau, uau. Quero que o Vlad vá para o quinto dos infernos! Minhas forças. O que aconteceu? Desgraçada, funciona. O que aconteceu? Minhas forças. O que aconteceu? Rafa, traz a Cruz São Sebastião imediatamente. Vai lá. Eu não consigo. Eu estou sem forças. A estaca? Onde está a estaca? Lipe, isso é uma coisa, Lipe. Como é que você conseguiu colocar os espíritos desses desgraçados nos corpos de Natácee Jonas? Como conseguiu? Você quer saber? Aham. Eu sempre soube que ia participar da sua destruição, seu Vlad. Agora você quer saber como é que eu trouxe o Eugênio Rocha para baixarem aqui na minha mulher e no meu pai? Foi muito simples. Com esse filtro aqui, olha. Olha. Esse pequenininho é no filtro. Olha. Demônio. Demônio, cadê o filtro? Demônio. Devolve o filtro. O rei está morto. O rei branco. Jonas. Agora é checkmate. Estou vendo? O que está acontecendo aqui, hein? Gerald, estou começando a ficar com medo. Com muito medo. É ele. Ele veio nos buscar. Ele está vindo a frente de mim. Ele vai me pegar. Natasha, cuidado. Me pegaram, Limp. Socorro. Natasha. Natasha. Aquele me pegou também. Eu estou levando choque. Scarlett, você tem que aguentar aí. Calma. Eu não consigo, Gerald. Eu vivo demais. Mas eu vou desmaiar. O Robin Hood dos trópicos. O filhinho veio defender o papaizinho. Atira, vai. Atira. Ele se transforma num paliteiro. Vai, eu vou adorar. Vai no uriço do mar, cheio de espetinhos. Eu estou morrendo de cóscara. Ah, seu favor. Você aceitou matéio. Ah, seu favor da me! Você não pode deixar esse garoto valente, forte e solto por aí? Não! Cala a boca, panaca, cala a boca. Agora vocês vão conhecer. O Conde Vladimir Bolansky, o empalador em ação! Morde, mestre, morde! Agora vou morter Daniel. Não vai, não! É ele, o homem chamado Rocha. Ela é a Cadeção Sebastião. Maldição! Maldição! Jonas! Jonas! Jonas, meu amor, eu não sabia que você estava aviso. É, Camino, mas Jonas, Rocha, estamos diante de um momento histórico. Mas eu tenho que falar com ele. Não, 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 não! Tomem! Você viu? Eu confronto final. O que deseja? O que veio fazer aqui? Vim cumprir a profecia. Já ouviste falar da profecia? Pois bem, estou aqui para cumprir o mundo. Como conseguiu voltar? Eu o matei! Você está morto! Você também, Vládio. Nós estamos empatados. Só tem uma cruz. Vem! 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 Cuidado, Jonas! Você não pode enfrentar esse monstro um salvinho! Prepare-se para desaparecer do universo, Draco. Eu sou mais forte que a profecia. Mais forte que toda a história. Mais forte que toda a humanidade. Essa cruz nunca vai me vencer. Vem! Agora eu vou destruir vocês! Eu que vou destruir você, Vládio! Vládio! Seu pirralho! Vai me destruir com esse brinquedinho de arco e flecha? Sou um homem chamado Rocha. Embuendo a cruz de São Sebastião. Pode me destruir! Meu nome é Daniel Rocha Freire. O Rocha é sobrenome da minha mãe. Então vai, homenzinho chamado Rocha. Pode me destruir! Mas cadê a cruz? A cruz é a flecha. E é com ela que eu te mato! Essa é pelo meu pai. O verdadeiro Otavinho Freire. Vocês me mataram. Mas eu não sou a maldade do mundo. Os homens são piores que o pior dos vampiros. Eu morro. Mas deixo com vocês a fome. A miséria. A injustiça. E as guerras! Mas eu não vou desistir. Eu vou armar o meu circo de horrores. E eu vou mordê-lo! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Não vai! Não vai! Não vai ser! Fique! Eu vou te amo! Não vai! Eu vou te amar! Pai! Olha! Olha! Pai! Aqui! Estou aqui! Olha aí, uma surpresa para você, Alice. Olha! Vlade! Cante, Vlade, me pular, minha esquerda! Acho que ele é pulsoso do corpo de Gerald. Ia voltar através dele. Certo! Certíssimo! Olha, olha!